Buenos dias, tudo bem, galerinha? Vamos começar a nossa classe? Muito bem, livros em las manos, vamos começar, sim? Perfeito, muito bem. Bom, o maestro quer agradecer a presença de todos ontem no nosso plantão, foi muito legal. Continuem nesse desempenho, né? Podemos falar um pouco mais, sim? Também conhecer o país que vocês estão a trabalhar, não é mesmo? E o Paraguai, perfeito. Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais o livro, o livro, sim? Então, por isso que eu preciso que vocês peguem. Vocês vão abrir aí, nós vamos trabalhar hoje, então, mais interpretação de texto, tá? Então, o maestro vai pedir para vocês, por favor, pegarem na página 149b, tá? Que aí o maestro vai explicar o que vocês vão fazer. Então, como eu já disse, nós vamos trabalhar interpretação de texto, onde vocês terão que fazer as páginas 149 e 150. Então, coloquem lá, fecha, por favor, na página 149b. Na página 149b vem assim, ó, Atividade de Lectura 2. Aí o 1b, vocês já sabem, que é para escuchar, né? E tudo mais. Então, se você tiver o CD e onde escutar, pode escutar. E o 2b vem assim, ó. Em uma versão escrita do conto que acabas de escutar, algumas palavras não se entendem porque suas letras não estão no lugar correto. Lê com muita atenção o texto e reescreve correctamente as palavras que estão marcadas. O texto se chama La Rana, que queria ser uma rana autêntica, tá? Então, o maestro vai fazer o seguinte, o maestro vai ler o texto já com as palavras certas. Então, se vocês observarem, aqui, ó, tem umas palavrinhas que estão em amarillo. Essas palavras, elas estão aí tudo embaralhadas, tá? Então, eu vou ler o texto já com as palavras certas. Então, prestem atenção. Havia uma vez, uma rana, que queria ser uma rana autêntica. E todos os dias se esforçava em idja. Idjo, perdão. Al princípio, se comprou um espelho em ele que se mirava largamente buscando sua ansiada autenticidade. Unas vezes parecia encontrar-la e outras não. Segundo o humor desse dia, a lei de Laura. Até que se cansou de isto e guardou o espelho em um baú. Por fim, pensou que a única forma de conhecer seu próprio valor estava na opinião da gente. E começou a peinar-se e a vestir-se e desvestir-se, quando não lhe quedava outro recurso. Para saber se os demais la aprobavam e reconheciam quem era uma rana autêntica. Um dia, observou que o que mais admiravam dela era seu corpo, especialmente suas pernas. De maneira que se dedicou a ser sentadita e ao saltar para ter umas ancas cada vez melhores. E sentia que todos lhe aplaudiam. E assim, seguia fazendo esforços, até que, disposta a qualquer caça para lograr que la consideraram uma rana autêntica. Se desraba arrancaram as ancas e os outros de elas comiam. E ela, todavia, alcançava a oir com amargura, quando dizia que buena rana que parecia pollo. Então, a última palavra é pollo. O que é pollo? Frango. Perfeito. Aí, ele está pedindo para vocês escreverem as palavrinhas do texto aqui. Então, aí vocês vão escrever essas palavrinhas que o mestre leu, que estão aqui todas embaralhadas, na ordem correta. Três. Encuentre em o texto os sinônimos destas palavras. Legítima, deseada, arca, importância, o que mais? Tática, conseguir, aún e desconsuelo. Tem dúvida, procura no dicionário. Tudo bem? Página 150. Agora, busquem no texto os antônimos destas palavras. Falsa e legítima. Brevemente, término, reprobável, peores e malas. Cinco. Intenta traduzir ao português estas expresiones do texto. A. Se miraba largamente. B. Quando não se que dava outro recurso. C. Hacer sentadichas. E D. Que parecia pollo. Então, aqui vocês vão traduzir libremente, tá bom? Seis. Elige em esta lista dois adjetivos que melhor caracterizam a rana del cuento. Então, aí você pode escolher dois adjetivos que melhor caracterizam a rana. Siete. Pode circular, tá? Contesta as perguntas sobre o texto. A. Qual é o principal objetivo da rana do cuento? B. Tiene éxito a rana? Ela consegue alcançar o objetivo dela? C. Qual é a moraleja do cuento? Qual é a moral do cuento? Tá? Ocho. Agora, reflexiona sobre o que has leído e contesta. Existirão pessoas que se comportam como a rana do cuento? Existem pessoas que se comportam como a rana do cuento? E aí, pessoas que querem ser outras, que não se aceitam? Então, uma resposta personal. Tudo bem, galerinha? Então, hoje é isso. As páginas que vocês deverão fazer são páginas 149 e páginas 150. Somente porque nós estamos trabalhando aí interpretação de texto. Tudo bem? Se tiver dúvidas, não esqueçam de consultar o dicionário de vocês. Tá bom, galerinha? Nosotros no vamos a trabajar el país hoy. Então, nós não vamos trabalhar um tópico novo do país porque é todo lunes, toda segunda-feira. Tá? Então, hoje é só isso. Interpretação páginas 149 e 150. Tá bom? Que vocês possam aí fazer com muita calma, prestando muita atenção. E leia quantas vezes for preciso para que vocês entendam. É somente assim que a gente aprende. Não é mesmo? Vamos a practicar el espanhol. Sí? Tudo bien? Galerinha, ótimo fim de semana para vocês. Segunda-feira é em lunes, né? Estamos de volta, se Deus quiser. Se cuidem. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.